Então, pessoal, então vocês vão colocar o vídeo, o nome do videozinho dela, palavras em inglês, deixa eu tirar. Vocês vão colocar palavras em inglês do dia a dia, da titia, e vocês vão fazer um resuminho, tá, gente? Das palavras que ela usou, tudo bem? As palavras, ok? E, voltando aqui, é isso, entendeu? Eu tenho mais uma outra coisinha pra mostrar pra vocês. Dez palavras em inglês que usamos no dia a dia. Então, lembra que ela deu algumas palavras e eu também citei algumas? Então, vamos ver aqui. E, devido à crescente globalização, ao avanço tecnológico e também aproximação com falantes de outros idiomas, o uso de palavras em inglês no nosso dia a dia é cada vez mais comum. Então, vamos conferir algumas palavras que a gente usa com frequência, tá bom? Então, nós temos coffee break, coffee break. O coffee break será às 10 horas. A empresa que organizou o coffee break está de parabéns. Coffee break. Agora, vocês vão anotar no caderno cada uma dessas palavras e a tradução em português. O que é coffee break na realidade? Aí, vocês vão colocar coffee break e a tradução. Fitness. Vocês vão escrever fitness e a tradução. No próximo ano, eu levarei uma vida fitness. Meu filho faz parte de uma geração fitness. Mas eu te faço uma pergunta. Só no final, tá, gente? Mas você pode me aguardar. Eu vou fazer a pergunta mais pra frente. Like. Minha foto tem muito mais... Minha foto tem mais de 200 likes. Deixe um like na minha página, por favor. Login. Não consegui fazer o login. Na minha conta de e-mail. Faça o login para entrar nessa página. Username. Password. Login. Register. Remember me. Pra você guardar a senha, tá? Botox. Botox. Minha vizinha aplicou Botox nos lábios. Com Botox, você pode suavizar suas rugas nos olhos. E que tal a palavra fake? Tenho a certeza que esse perfil é fake. Baixei no arquivo fake e não serviu para nada. Smartphone. Finalmente consegui comprar um smartphone. Meu smartphone caiu no chão e quebrou. Check-in. Lembra o que ela falou no vídeo? Check-in. Não se esqueça de fazer o check-in do voo. No hotel, o check-in pode ser feito a partir das duas horas. Check-in, tá? Então, check-in é a entrada. E quando está saindo, é check-out. Spoiler. Comentários em spoiler, por favor. Comentários sem spoiler, please. Não quero ver mais nenhum spoiler dessa vez. Aí, não esquece. Vocês vão anotar a tradução em português. Drive-thru. O drive-thru fecha as 4 da manhã. Para ser mais rápido, vamos no drive-thru. Então, além dessas palavras, nós temos essas palavras aqui. Download. Hacker. Password. Zoom. Video game. Fast food. Ticket. Delivery. Reality show. Steakhouse. Manager. Deixa eu ver uma coisa. Isso. Milkshake. Ketchup. Doping. Breakdance. Jeans. Workshop. Freezer. Airbag. Hobby. Show. Link. Então, vocês vão escrever todas essas palavras e colocar a tradução em português. Agora, a pergunta é. Fica esquisito usar... O nome, ou seja, a tradução dessas palavras em português numa frase. Tipo, em vez de falar delivery, você fala entrega domiciliar. Eu acho que fica meio feio ou não fica. Vocês vão me dizer se fica feio ou não. Só que eu quero as respostas aonde? No seu caderno. E vocês têm que jogar no grupo de WhatsApp. Porque... Anota. E a gente está conferindo tudo certinho. Tá bom, meus queridos? Não podem esquecer. Então... Eu não passei. Nessa parte aqui. A gente vai deixar para a próxima aula. Tá bom? Então, deixa eu conferir. Tchau.